DJ Oliver, porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí Peita não, valeu, quem tem boca vai a Roma, e quem tem peito, peito DJ Oliver Pega, pega, pega Pega, pega É o DJ Oliver tocando, 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 tocando Princesa do Tik Tok, ela sabe que eu sou envolvido, e que faço vários corre Quando brota na tretada, que ela sentada forte, ela senta e fode, 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 fode Pega, pega Fode, 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 fode Ela pega, pega Agora que você já botou a buceta na pica A buceta na peste Vai, vaza sua puta Porque o pai ta com pressa Vai, vaza sua puta Que o Oliveiro ta com pressa Vai, vaza sua puta Porque o pai ta com pressa Mas faz a sua puta que o Oliver tá cumprindo Dá uma botada nessa piranha Dá para a bunda descer sem vergonha Dá para a bunda descer sem vergonha É o DJ Oliver tocando Rainha do Lomotiv Princesa do Tik Tok Ela sabe que eu sou envolvido E que faço vários corre Quando brota na treta daquela sentada forte Ela senta e fode, 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 fode Ela cega, fode Ela cega, fode Agora que você já botou a buceta na pica A buceta na peça Agora que você já botou a buceta na pica A buceta na peça Vai, faz a sua puta porque o pai tá com pressa Vai, faz a sua puta que o Oliver tá cumprindo Vai, faz a sua puta porque o pai tá cumprindo Vai, faz a sua puta que o Oliver tá cumprindo Dá uma botada nessa piranha Dá para a bunda descer sem vergonha Dá uma botada nessa piranha Dá para a bunda descer sem vergonha